E a receita de hoje é focate, esse pão maravilhoso e muito saboroso, que parece ser complicado de fazer, mas não é. Hoje eu trouxe uma forma bem fácil de você fazer, sem precisar ficar sovando. Então eu começo levando 300 gramas de farinha de trigo em um bowl ou em um recipiente que você quiser fazer a massa. Agora eu vou adicionar 5 gramas de fermento seco. Para essas 5 gramas eu vou colocar uma colher de sopa também de açúcar, pode ser o refinado ou o cristal, não tem problema. E 300 ml de água morna. E não se assuste, essa é uma massa bem úmida. E também 2 colheres de sopa de azeite. E após misturar um pouco, aí você vai adicionar também 5 gramas de sal. E você não precisa sovar nesse processo, é só unir todos os ingredientes, até ela ficar realmente parecendo uma pastinha. E esse é o ponto da massa. Não se assuste mesmo, porque é assim que ela tem que ficar. Agora você vai cobrir com um pano e deixar descansar por 1 hora em algum ambiente de preferência aquecido. Após 1 hora ela já vai ter dobrado de tamanho. E agora você pode ver que ela vai estar mais grudenta do que nunca. E na receita original, seria nesse momento que nós começaríamos a fazer as dobras. Que seria sovar essa massa. Começando pelos cantos e puxando até o centro. Mas não precisa fazer isso nesse processo. Você vai transferir para a assadeira que você já vai assar a massa, com bastante azeite. Eu coloquei 3 colheres de sopa, mas dependendo da sua assadeira ou do tamanho, você pode adicionar até mais. O importante é que o fundo fique com bastante azeite. E as laterais também para não grudar. Você vai colocar mais 2 colheres por cima de azeite. E vai fazer com os dedos esse movimento, mas com calma para você não furar a massa. A gente só quer criar texturas e aquelas camadas com o ar que fica por dentro da focaccia, que é a marca registrada dela. E após fazer isso por uns 2 minutos, você vai cobrir novamente e deixar descansar por mais uma hora. E passado esse tempo, agora a massa já está pronta. Você vai apenas finalizar da maneira que você quiser. Colocando mais um pouco de azeite por cima. Colocando um pouquinho de sal, que é bem tradicional. Alecrim. Às vezes alguns dentes de alho, se você já tiver descascado. Ou até mesmo tomate cereja. Mas tudo isso é opcional. Você poderia levar ela diretamente para o forno. Mas fica aquela marca registrada da focaccia. São aqueles ramos de alecrim por cima. Eu tinha alguns alhos confitados que eu aproveitei e coloquei porque dá um sabor incrível. Então pode usar a sua criatividade e fazer essa cobertura da maneira que você quiser. O importante aqui é não economizar no azeite. E eu quero aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu quero chegar aos 100 mil inscritos ainda este ano. Então me ajuda a crescer. Manda essa receita para os seus amigos, para os seus familiares. E ajuda aqui no meu trabalho. E agora é só levar para o forno. E como o meu forno é grande, eu deixei ele pré-aquecendo por 20 minutos a 220 graus. Eu vou levar para lá e vou deixar em torno de 40 a 50 minutos. Mas vai depender do seu forno. Então você vai ficar de olho porque ela tem que ficar desse jeito. Bem dourada por cima e com essa camada bem crocante. Esse vai ser o ponto que você vai saber que a sua focaccia está pronta. E agora é só você aproveitar. E eu tenho certeza que você nunca mais vai querer deixar de fazer essa receita. Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de curtir. E até a próxima receita.